E vamos para mais um capítulo. Daphne tem a péssima ideia de pegar uma carona com Calixto. Ele faz muitas perguntas a respeito de Bárbara e seus filhos. Daphne diz que eles são seus meio-irmãos e não tem muita intimidade com eles. Calixto é tão chato, pergunta tanta coisa que Daphne percebe que tem algo errado e fica com medo. Gemma se matricula na escola com a ajuda da sua amiga doutora Yolanda, que pede que ela conte a verdade para Bárbara, que ela é menor de idade e que é sua sobrinha. A doutora duvida que ela consiga esconder a verdade por muito mais tempo, mas a sonhadora da Gemma diz para ela não se preocupar que não tem como Bárbara descobrir que elas são parentes. Morrendo de medo, Daphne liga para Gael, mas ele não atende. Alguém precisa trabalhar, né? Mesmo assim, ela finge que está falando com ele, mas na verdade está deixando um recado na caixa postal. Atitude inteligente. Dando todas as informações com quem ela está e para onde está indo. Daphne manda Calixto se apressar e parar de dar voltas, porque precisa chegar logo ao seu destino. Mas o cara não para a boca e nem pisca o olho de tanta pergunta que faz e deixa ela ainda mais nervosa. Eduardo está na cidade mais escondido da sua família. O bicho está tão nervoso, com medo de ser visto, que Linda pede para ele relaxar e aproveitar os dias que eles irão passar ali. E ela acha que tem uma brilhante ideia. Ela pergunta o que ele acha de aproveitar que eles estão na cidade e se casarem ali mesmo. Eduardo, cínico, aproveitador, fica todo feliz e acha a ideia maravilhoso. Daphne desce do carro de Calixto mais rápido do que um foguete. O que o medo não faz? O príncipe Gael, preocupado, liga para Daphne depois de ouvir a sua mensagem. Daphne diz que pegou uma carona com Calixto e com medo desceu e não sabe onde está. Gael, preocupado com as crianças e com ela, pede sua localização. E nem pensa duas vezes e diz que vai buscá-la. Gael consegue encontrar Daphne com seus filhos. Ela conta tudo o que aconteceu e o agradece por tê-la ajudado. Ela dá um abraço bem apertado, bem carinhoso. Mas Daphne fica surpresa ao ver a logo da empresa que Gael trabalha no carro que ele está dirigindo. Álvaro assina o divórcio e está oficialmente separado de Olga. Ele está na pista novamente. Mas o bichinho não está nada satisfeito. Está muito triste. Bárbara pede para Gemma, que é um pouquinho intrometida, mas sem maldade, para dar uma de investigadora. Ela pede para que ela descubra o nome do marido e dos sogros de Daphne. Gael pergunta para Daphne como morreu seu marido. Ela conta que ele morreu na estrada e acredita que foi por culpa de alguém que ela ainda não sabe quem é. E se não fosse essa pessoa, ele ainda estaria vivo. E ela não estaria passando por tudo o que está passando. Gael diz que ela não está sozinha e que está tudo bem e que vai ajudá-la. Daphne agradece e diz, Obrigada, irmão. Eduardo lia para Bárbara e pede que ela envie sua certidão de nascimento. Bárbara manda ele pedir para Ariadna, mas o cínico diz que não quer que ela fique ligando para ele toda hora. E Bárbara diz que tinha razão. Sempre avisou que ela não era a esposa ideal para ele. O safado do Gustavo diz a Levita que sente muita saudade de Gemma. Levita diz que não aparece porque ele já estava de papinho com outra. Ele diz que era só uma amiga e pede a ela que se tiver notícias da sua princesa Gemma, Dizer a ela que ele a perdoa e não guarda rancor. Acredita quem quiser. Daphne conta a Bárbara que pegou uma carona com o louco do Calixto. E ele a deixou com muito medo. Bárbara critica por ela ter entrado com as crianças no carro de um desconhecido. Daphne diz que no seu povoado as pessoas são mais confiáveis. Então Bárbara manda ela voltar para o seu povoado. Daphne com sua língua afiada diz que só votará quando tiver sua parte da herança. Bárbara diz que pessoas como Daphne não deveriam morar na cidade. E Gemma que escuta tudo fica muito sentida. E o coitado do Álvaro fica na maior sofrência. Recordando os melhores momentos da sua vida com a bandida da Olga. Romina se oferece para Gael. Mas ele diz que está com vontade. Mas não está disposto a mandar seus amigos embora num momento. Só para ficar com ela. Romina diz que ele anda muito cheio de não me toque. E não é mais por causa da morte do seu pai. Porque já faz é tempo. Ele diz que ela está viajando. Ela diz que ele está a rejeitando faz dias. E ele não quer dizer o porquê. Gemma leva um cafezinho para Daphne. E fala igual a um papagaio sem parar. Ela conta umas histórias nada a ver. E tenta descobrir o nome do marido e dos sogros de Daphne. Exatamente como mandou Bárbara. Daphne acha estranho. E Gemma se toca. E pede desculpas. Diz que falou demais. E deixa Daphne descansar. Álvaro conta a Ariadna que está divorciado de yoga. E ele pede que ela não conte nada para suas super mamis. A Ariadna faz até uma gracinha. E diz que logo ela conta algo para Bárbara. É para matar de rir. Daphne descobre que a empresa que Gael trabalha. É a mesma que ela está procurando. Eduardo se despede de Linda. E o Lindão fica surpreso ao encontrar com suas super mamis. Que pergunta o que ele está fazendo na cidade. E beijando outra mulher. Mentira. Tem perna curta. E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo.